É um... é um... um... um rolo de fita isolante, por favor. Pra quê? Ué, por que você tá perguntando? Fita isolante tem venda controlada, por acaso? Hehe, tá bom. Não, 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 me explica a risadinha. É, desculpa, é que eu acho meio ridícula essa última moda do verão aí, mas é só opinião pessoal, cada um com a sua vida, né, meu irmão? Nem sei do que você tá falando. Hehe, tá bom, vou pegar essa fita isolante. Não, não, senhor, tá rindo da minha cara, eu quero saber por quê. É que, se for seu caso, tudo bem, mas eu particularmente tô achando absurda essa moda de homem, pregar fita isolante em volta da sunga pra ficar com marquinha definida de bronzeado. Hehe, não é meu caso, mas isso é preconceito, por que mulher pode? Sei lá, foi mal, as marquinhas de biquíni sempre foi um charme pras mulheres, então... Marquinha de sunguinha também, otário, mulherada pira, sabia, o preconceituoso? Tá, mas pregar fita isolante pra ficar perfeitinha não é exagero não, hein? Olha, eu nem sei por que eu tô discutindo com você, eu tô comprando a fita pra isolar o fio do meu abajur, só me dá o raio da fita e pronto. Bom, tem duas que é o mesmo preço, uma é excelente isolante mesmo, perfeita pra instalações elétricas, a outra não isola tão bem, mas tem cola muito mais resistente à água. Ah, vê essa segunda aí, vai que eu derrubo o líquido ou o cachorro faz xixi? Claro, é pro meu abajur! Claro, claro! Nem te ofereci porque é abajur, mas tem uma linha 10 reais mais cara, com 100% de proteção solar e não deixa resíduo na pele quando retira e nem arranca pelinho se você... Essa! Eu quero essa! Pro abajur! Pro abajur! Pro abajur!